O assunto que eu vou falar pra vocês aqui é sobre a mudança de faixa E o macete quando o pessoal, que eu vejo o pessoal fazendo corredor E vai cortar pela direita e esquece de um pequeno detalhe Vê só turma, quando você for mudar de faixa turma Você tem que olhar bem antes do que você pretende mudar de faixa Você tem que se antecipar aos movimentos, tipo já observar por que turma Eu vejo que muita gente já liga a seta aqui e já entra E isso pode ser perigoso, porque no impulso você vai entrar O carro vem muito rápido, qualquer outro veículo pode ocasionar uma colisão Ou então você vai levar aquele baita do buzinaço Você vai levar um baita buzinaço Então quando você for pensar em mudar de faixa, você analisa tudo que está à sua frente Você analisa a distância dos carros, tudo Na moto você tem uma visão diferenciada porque você está mais alto aqui Isso pode influenciar sim, pode ajudar porque é melhor, o veículo é pequeno e é mais rágio Então você tem um campo de visão melhor em teoria Você quando for mudar de faixa, você não está muito colado com o carro Porque nisso aqui que você olha, se o carro da frente parar ou frear de vez Você pode bater na traseira dele, eu vou mudar de faixa aqui para mostrar para vocês Tem um carro vindo aqui, observe se ele está muito próximo Desliguei a seta, entrei E quando você for entrar, mudar de faixa, é bom você ir entrando assim Para o carro perceber que você não simplesmente assim Isso aqui não é muito bom fazer isso não Porque você está entrando na frente do carro De repente o motorista de trás também pode se assustar Dar uma freada atrás e acontecer alguma coisa E você vai entrando, eu faço muito essa regra no carro Porque o carro é maior, aí eu vou sempre entrando aqui Eu já liguei a seta, eu observo, vou sair da frente do carro Olha eu entrando devagar Geralmente eu uso essa regra aqui para mudança de faixa E um detalhe que eu vi em um vídeo passado É quando você vai fazer corredor, vou passar no meio desses carros aqui E você vai cortar pela direita porque tem um carro na sua frente Quando você entra, turma, você tem que buzinar Porque corre o risco do carro também entrar junto com você Como eu já vi várias fechadas Aí o motociclista vai reclamar do motorista Porque ele está cortando pela direita, né? Vou ver se eu consigo pegar esse exemplo aqui atrás desse motoqueiro aqui Vê, tem que mostrar o exemplo, né? Agora com esse motoqueiro aí na frente Vou ver se eu corto aquele ônix aqui para mostrar a vocês Pronto, olha aqui, olha o que ele vai fazer Ele vai entrar, olha, se tivesse um carro aqui Eu tivesse no corredor, está vendo que o carro está entrando Em muitos casos o carro entra junto também O carro entra junto também, ó Passei aqui, digamos que esse ônix, ó Ele pode entrar aqui, ó, na minha frente Tem que tomar cuidado nesse tipo de mudança de faixa Eu quero abrir para entrar para a direita de volta É muito perigoso, você tem que tomar cuidado nisso Aí o motociclista entra E o carro entra junto também na sua frente E você não tem para onde ir Porque, digamos aqui, ó Já tem um carro aqui do seu lado, ó Das duas, uma, você vai puxar para o lado Tem um carro aqui, ó Olha o carro entrando aqui, ó Tá vendo, ó Eu vou puxando para aqui, automaticamente, ó O cérebro, né Te joga, o teu próprio cérebro Vai te fazer com que você jogue automático também Junto com o carro E pode vir um carro na lateral Aí você tem que se ligar nessa onda de corredor Nessa onda de corredor E mudança de faixa Mudança de faixa repentina Na frente dos carros Tem que tomar cuidado Porque O carro não vai adivinhar a sua reação, né E sobre a questão da faixa Eu vejo ali também muito Muito Uma faixa de velocidade, né Para os carros, né Geralmente os carros que vêm a outra velocidade É uma moto de cilindrada maior e de maior potência, né Aí o pessoal fica prendendo os carros Fica na frente dos carros Prendendo os carros Aí os carros colam na traseira da moto Forçando para andar Sai da frente, né Remungando Às vezes está com malícia Aí, vamos ouvir Eu sei que Se a via seja aqui de 60 Não é porque a via aqui é de 60 Que necessariamente você vai ficar lá 60 colando Prendendo os carros Porque não quer dizer que você não possa andar Mas se o carro vem em alta velocidade lá atrás Piscando o farol Já sai da frente Já liga a seta Mostra a intenção Isso também faz parte da mudança de faixa Porque se eu estou com uma motinha fraca Dessa aqui no meio da pista Os carros vão ficar invocados Vão ficar com raiva, né E para não estar tomando buzinaço aí Às vezes o cara faz assim Na traseira da moto Como eu estou fazendo Costa mesmo atrás da pessoa Que se a pessoa bobear Já está aqui no retrovisor Aquele negócio Aquela luz bem forte aqui Para você sair da frente De todo jeito Essas dicas são básicas, né Básicas Que todo mundo deveria fazer, né Só que em teoria, turma Essas coisas aqui Em teoria funcionam Mas na prática A gente sabe que O grande movimento É você estar trabalhando com a moto Principalmente quem trabalha com a moto É aquele vapor ali E acaba essas dicas De... De... A gente acaba deixando de lado Às vezes também Quando eu estou apressado Eu deixo muitas vezes de lado Às vezes acaba fazendo isso não Mesmo Porque moto é assim É ágil Mas quanto mais a gente andar De forma... Olha, olha o que ele vai fazer Olha, cruzar na minha frente Não alerta Vem, não liga nem a seta Isso aqui é... Aí você vem em alta velocidade Entendeu? São coisas que a gente tem que estar Observando no trânsito Ligar a seta aqui Olha, cruzando a via De novo Cruzando a via Aí a gente Tendo bom senso A gente já dá aquela reduzida Eu não ligo pra isso não Eu sempre dou uma reduzida Porque eu só ando mais devagar Eu vou finalizar o vídeo aqui Acredito que eu já passei A mensagem que eu queria passar Sobre a mudança de faixa Esse negócio do corredor Que eu vejo a toma fazendo direto Que eu vejo a toma fazendo direto aí Fazendo corredor E cortando pela direita Aí o carro entra junto também E você acaba passando Uma grande vez chamar aí